O presidente Lula afirmou nesta segunda-feira em Buenos Aires que os militares vão cumprir com seu papel constitucional durante o seu governo. O Brasil vai voltar à normalidade. As Forças Armadas vão cumprir com seu papel. O Poder Executivo vai cumprir com seu papel. O Poder Legislativo vai cumprir com seu papel. E assim o Brasil vai ficar bem. No sábado, Lula destituiu o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, e o substituiu pelo general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Eu escolhi o comandante do Exército. E não foi possível dar certo. Que não funcionou. Eu escolhi outro comandante. Tive que elegir outro. Que tive uma boa conversa com o comandante. E tive uma boa charla com ele. E ele pensa exatamente. E ele pensa exatamente. Com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas. Segundo o presidente, seu antecessor, Jair Bolsonaro, não respeitou a Constituição nem as Forças Armadas. As Forças Armadas não servem a um político. Elas não existem para servir a um político. Não existem para servir a um político. Elas existem para garantir a soberania do nosso país. Existe para assegurar a soberania de nossos países. Sobretudo contra possíveis inimigos externos. Principalmente contra inimigos externos. E para garantir tranquilidade ao povo brasileiro. O que aconteceu. O que sucedeu. É que o Bolsonaro não respeitou a Constituição. É que o Bolsonaro não reconheceu a Constituição. E não respeitou as Forças Armadas. E se insertou em as Forças Armadas. E eu tenho certeza que nós vamos colocar as coisas no lugar. Lula faz sua primeira visita oficial à Argentina desde que assumiu a presidência em 1º de janeiro. Nesta terça-feira, ele vai participar de uma cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.